Essa magia é colorida, diz aí Não demora muito agora Com filas e marea Sai desse chão, meu! Essa noite eu quero te ver Toda se arrependo do sol por mim Essa noite eu quero te ver Te oferecer os rios Eu quero você, hein? Te entendo de prazer O mundo inteiro aos teus pés O mundo inteiro aos teus pés O mundo inteiro ao céu 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 Quando eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ver Toda se arrependo do sol por mim Tchau 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 Tchau